Música Aí a ordem de apresentação em aberto e enxugamento Banda Marcial Municipal de Adebaia, a fama Banda Marcial Municipal de Adebaia fundada em dezembro de 1990 Atualmente conta com aproximadamente 120 integrantes Como parte do projeto Educando com Música e Cidadania A Banda Marcial Municipal de Adebaia É um estímulo aos jovens da cidade a estudar a música Pois oferece aos seus participantes iniciação à cultura musical e ao civismo Toda a estrutura da banda, bem como das marcas maris, das escolas principais É mantida pela Prefeitura da Estância de Adebaia Através da Secretaria de Cultura e Eventos E conta com o apoio da Associação de Pais e Amigos da Banda Marcial Municipal de Adebaia E com os regentes, Felipe Ibrahim Ferreira e Luiz Henrique Chinago Coreócar Mariana Santos e Leandro Eduardo de Souto O espetáculo de hoje sobre o som da fama faz parte do projeto Música e Movimento Premiado no edital de bandas marciais e fanfacas do PROAP Projeto este realizado pelo governo de São Paulo Secretaria de Cultura e Prefeitura da Estância de Adebaia Portanto aí para a sua apresentação, com ordem de apresentação em aberto E em julgamento, Banda Marcial Municipal de Adebaia Sob a regência do maestro Felipe Ibrahim Segundo regente Luiz Sinagro Coreógrafa Mariana Faria Leandro Eduardo Mor bodas Banda Mariana Faria Arana Fadi Verde Confederate Roger Boa! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.